Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje realizamos a abertura oficial do Círio de Nazaré de 2014 Antes de tomar posse com o Marcibispo de Belém No início do mês de fevereiro de 2010 Eu estive em Belém para fazer a primeira visita De conhecimento da igreja que a providência de Deus me confiava Quando desci do carro Primeiro contato com a nossa Arquidiocese Até antes dos cumprimentos oficiais Um repórter se volta para mim e diz Vai haver corda no Círio? Eu disse a ele Eu nem sei o que é isso É claro que sabia Mas eu percebi Como aqui As expressões populares no Círio de Nazaré Tem uma importância fora do comum Naquele momento eu me decidi A aprofundar cada ano De uma forma ou de outra Os ícones do Círio Por isso você me ouviu E leu aquilo que eu escrevi nesses dias Sobre o mundo nas mãos do Menino Jesus Já falamos sobre Plácido Já falamos sobre vários aspectos De Nossa Senhora de Nazaré De sua imagem E há um tempo atrás Eu refleti e trago aqui de novo Alguns elementos para nos ajudar A viver o Círio deste ano O ponto de partida É do Evangelho Uma grande multidão Acompanhava Jesus E o apertava de todos os lados Estava aí uma mulher Que havia 12 anos Sofria de hemorragias E tinha aparecido muito Nas mãos De muitos médicos Tinha gastado tudo o que possuía E em vez de melhorar Piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus Aproximou-se na multidão Por detrás E tocou-lhe o manto Ela dizia Se eu conseguir tocar na roupa dele Ficarei curada Imediatamente A hemorragia estancou E a mulher sentiu Dentro de si Que estava curada Da doença Jesus logo percebeu Que uma força Tinha saído dele E voltando-se Para a multidão Perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Tu vês a multidão Que te aperta E ainda perguntas Quem me tocou? Ele olhava Ele olhava ao redor Para ver Quem o havia tocado? A mulher tremendo de medo Ao saber o que havia acontecido Veio Caiu-lhe aos pés E contou toda a verdade Jesus então disse A mulher Filha A tua fé te salvou Vá em paz Fica livre da tua doença O cardeal Martini Que foi arcebispo de Milão Escreveu uma carta pastoral Muito bonita Três realidades Chamaram a sua atenção Comentando o episódio Do evangelho Que ouvimos agora A multidão Que ocorre em massa O mistério De cada pessoa E a experiência De Deus A que todos Somos chamados Há uma multidão Anônima Também no sírio Que se espreme Em torno de Jesus Muitos o tocam Mas não acontece nada Ninguém se distingue Com um desejo próprio No meio da massa Vem à tona uma mulher Ela tem um projeto Bem definido E uma grande fé Jesus lhe dirá Depois Filha tua fé Te salvou Tem tamanha confiança Em Jesus Que pensa Que apenas o contato Com a barra Do seu manto Bastará para curá-la Entre em contato Autêntico com Jesus De tal forma Que ele mesmo Percebe E proclama Publicamente No meio da massa Uma pessoa Se manifesta Em outras ocasiões Jesus fala Ordena Toca nas pessoas Aqui é suficiente A barra De um manto Que sabe Ser cheio De poeira Das estradas Para estabelecer Um contato Pessoal Da mulher Com Jesus Se o plano De salvação Do pai Abraça Tudo o que existe E a missão Do filho E do espírito Santo Abrange toda A criação Todos os meios Para comunicar A boa nova Podem ser adotados Nas nossas procissões No sírio de Nazaré Nossos gestos O canto As promessas A corda do sírio Podem ser como A veste a ser tocada Para estabelecer o contato Com as realidades sagradas Ainda mais Ainda mais Quando somos conduzidos Pelas mãos maternas Da virgem de Nazaré Que aceitou Que aceitou ser escrava Do senhor Para que o verbo De Deus Se fizesse carne E todas as gerações A proclamam Bem-aventurada Como fazemos agora Neste sírio Todas as coisas boas Que fazemos Nos dias do sírio Prepare-se Para vivê-lo Com nossa vibração E nossas emoções Podem ser espaços Que o verbo De Deus Não desdenha São orlas De seu manto Através das quais Ele pode oferecer A graça Da salvação Mas a barra Da roupa De Jesus É apenas Um pedaço Do seu manto O manto Nos leva A quem o veste E é mais importante Do que a roupa É necessário Que do meio Da multidão Cada pessoa Saiba Que tem nome E história Que é amada E levada a sério Por Deus E diga o seu sim A ele A modo De Maria Em Nazaré O sírio Que abrimos Oficialmente Hoje É um mutirão De evangelização E experiência De conversão Para quem Dele Participa Quem apenas Assiste Joga fora Joga fora A grande oportunidade E essa oportunidade É um presente De Deus Queremos viver O sírio Como acontecimento De fé Muito maior Do que O alcance Cultural Do evento Sírio De Nazaré De Nazaré É um dos sinais De lembrança E com cordas De amor Fazia com eles Como quem Toma uma criança Ao colo E atrás Até junto Do rosto Para dar-lhes De comer Eu me abaixava Até eles Em nome Da humanidade A imagem De Nossa Senhora De Nazaré Traz nos braços O troféu Da vitória Jesus menino Ternura Nos braços E no olhar Para fazermos De novo Como crianças Acolhidas No regaço Mãe E filho Em Jesus Cristo Está a nossa vida E a nossa esperança Esperança De ressurreição Sem ele Nada podemos fazer A mãe Que o pai Preparou Para o seu filho amado Continuará Proclamando Outra vez Neste sírio E em todos Os dias De nossa vida Fazer tudo O que ele Vos disser É o jeito De Maria Nos dizer Feliz sírio 2014 Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vivemos Nesta terça-feira A abertura Oficial Do sírio De Nazaré Uma ocasião Privilegiada De contato Com tantas pessoas Com as multidões Que ocorrem A Belém E esta é uma oportunidade Para dar as boas-vindas A tantos irmãos E irmãs Que chegam De outras partes Para participarem Do sírio Sintam-se em casa Sintam-se em casa As famílias Os espaços Todos A casa de Plácido A Basílica de Nazaré Todos os espaços Sejam expressão Do acolhimento Da festa Que nós fazemos Pela chegada Das pessoas Que vêm de fora E você Faz parte Vamos chamar assim Da nossa Comissão de acolhida A hospitalidade A todas as pessoas Que vêm de fora Venha a ser Distribuída Entre nós Valorizada Entre todos nós Que participamos Do sírio E agora Respostas A algumas perguntas Que nos foram enviadas E foram perguntas Feitas Pela paróquia Cristo Rei São Crianças E adolescentes Que fazem Perguntas Muito bonitas Muito Bem feitas E a primeira Vem de Lucas Rabelo Dom Alberto O meu nome é Lucas Rabelo Eu sou da paróquia Cristo Rei Quantos anos Existe o sírio? Lucas, muito obrigado Já estamos Há 221 anos Realizando o sírio De Nazaré É uma das tradições Mais significativas Continuadas Sem interrupção De todo o Brasil E também Quase do mundo inteiro A solenidade Do sírio De Nazaré Que acontece Cada ano No segundo Domingo De outubro É esta belíssima Ocasião Para Belém Para Arquidiocese Para o estado Do Pará Para nós Estarmos juntos E homenagearmos Nossa Senhora Qual o coração Do sírio? São as duas Grandes Processões O sírio Acontece com a Trasladação No sábado Tarde e noite Que vai do pátio Do colégio gentil Bitancur Até a catedral Metropolitana Nossa catedral Da Sé E de manhã A missa Cinco horas Na frente da catedral Seguida do sírio Que vai até A basílica De Nazaré Esse é o coração Do sírio Lucas Depois Como toda coisa Boa que existe Na nossa vida Vão se multiplicando As processões Hoje são doze As processões Que se realizam Contando com a Trasladação E o sírio Nós temos outras Doze processões E as pessoas Chamam de processões Chamam de sírio Das crianças Chamam de romaria Nós temos uma liberdade Em relação A esses nomes Que são atribuídos Mas são processões Em torno Da grande realidade Do sírio De Nazaré Você também Como criança Como adolescente Lucas Ajude E convide outras pessoas A participarem bem E na sexta-feira Esteja por aí Quando nós passarmos Com a imagem Peregrina Nessa bonita Igreja de Cristo Rei Inaugurada Há pouco tempo Pergunta agora De Ana Carolina Eu sou Ana Carolina Sou da paróquia Cristo Rei E queria fazer Uma pergunta Os sacrifícios Feitos nas cordas Agradam a Deus? Que beleza Sua pergunta Ana Carolina Tudo aquilo Que a gente diz Sacrifício Sacrifício Quer dizer Tornar alguma coisa Sagrada Quando o pai E a mãe Você experimenta Isso na sua casa Se esforçam Se sacrificam Para educar Os seus filhos Para manter A família Essas pessoas Ficam contentes Felizes Porque realizam A própria vocação Toda a vida humana De todos nós Terá sempre Um sentido De sacrifício Fazer sagrado Alguma coisa E quando a gente Faz com amor Então Deus Acolhe Deus valoriza Tudo isso As pessoas Quando vão Por exemplo Na corda Fazem um sacrifício Significa o que? Elas querem Chegar até o final Na corda Elas se esforçam Às vezes Até se machucam Ligadas a alguma Situação Da própria vida E essas situações Da vida São coisas Em que as pessoas Querem contar Com a proteção A oração De Nossa Senhora E o exemplo Da Virgem Maria É necessário Estritamente Fazer uma promessa Não Necessário Não A pessoa Tem que fazer Uma promessa De fazer Aquele sacrifício De ir ajoelhado Ou carregando Uma coisa Na cabeça Necessariamente Não A gente tem Outras formas De fazer Promessas Tem Agora Quando as pessoas Usam a própria Liberdade E se elas Querem fazer isso Deus não joga Fora Deus Deus não Joga Fora Deus Valoriza Todos Esses esforços O sacrifício De fazer Uma romaria A pé O sacrifício De ir na corda De levar Alguma lembrança De uma graça Alcançada De cumprir A promessa Deus Deus Não joga Fora Nada Deus Valoriza Tudo Pergunta Agora De Pedro Henrique Também Da paróquia Cristo Rei Olá Meu nome É Pedro Henrique Eu sou da paróquia Cristo Rei Eu queria Fazer Uma pergunta Qual A função Da catequese Pedro Henrique Veja só Você está Aí Pelo visto O ambiente Em que se Encontra É um ambiente De catequese Catequese É uma forma De fazer Ecoar Através Das várias Gerações A palavra De Jesus O seu ensinamento A Bíblia A doutrina Da igreja Isso vai Passando De geração Em geração Quem nos ajuda Como catequistas Homens Mulheres Jovens Adultos São pessoas Que ouviram O anúncio Da palavra De Deus Acolheram Jesus E querem Comunicarmos Também Os nossos pais Fazem o mesmo Também os sacerdotes Os bispos As pessoas Que atuam Nas paróquias Todos Fazem Este esforço De repassar A mesma Mensagem E a mesma Vivência Recebida Da graça De nosso Senhor A função Da catequese É ajudar A crescer Na fé E na vivência Da igreja Laura Tereza Da paróquia De Cristo Rei Faz a sua Pergunta Olá Meu nome é Laura Tereza Estou aqui Na paróquia Cristo Rei Qual é a principal função Do discípulo E missionário Que beleza Laura Tereza Veja só Como essa expressão Na pergunta anterior Falava da catequese A catequese Já entrou No seu coração Porque você já usa Essa expressão Discípulo Missionário Discípulo É aquele que ouve Jesus E que segue Jesus Que vai atrás Dele Quer viver A sua palavra Discípulo Missionário É aquele que não Recebe só Para si Mas quer Passar também As outras pessoas E Crianças Missionárias Adolescentes Missionários Jovens Missionários Adultos Famílias Todas as pessoas Se abram Para se transformarem Efetivamente Em discípulos Missionários Discípulos Que acolheram O anúncio Da palavra De Jesus E querem Contagiar Espalhar Passar Essa palavra Para as outras Pessoas José Eduardo Da paróquia Cristo Rei Meu nome é José Eduardo Sou da paróquia Cristo Rei E quero perguntar Como motivar Os jovens A ficar na igreja Depois do sacramento Beleza José Eduardo Que coisa boa É sinal de que você tem No seu coração Esse desejo De nunca se afastar Da vida da igreja Nós recebemos Três sacramentos O batismo A primeira eucaristia E a crisma Que mostram A nossa iniciação Na vida da igreja A igreja precisa Acolher Adolescentes E jovens Encontrar A linguagem adequada Precisa a igreja Ir ao encontro Daqueles que se afastaram Há muita gente Que tem problemas sérios Com relação Por exemplo As drogas Nesses dias Nós estamos concluindo A construção Da primeira casa Da futura Fazenda da Esperança Que vai ser lá Em Mosqueiro Para recuperação De pessoas Viciadas em drogas Ou em bebida Será uma grande conquista Para a nossa arquidiocese Eu tenho experimentado Essa alegria De ver Quantas pessoas Através do evangelho Do anúncio Da palavra de Jesus Se recuperam Aliás Não acredito Em recuperação De droga A não ser Pelo caminho religioso A não ser Pela conversão Do coração Então a igreja Tem feito o que? Ela vai ao encontro Daqueles que sofrem Vai ao encontro Do pessoal Que está na rua Mas vai ao encontro Também da juventude Aquela que está aí Por exemplo No bairro Guanabara Onde você mora A igreja Através dos grupos De jovens Da pastoral Da paróquia Eu vejo Quanta coisa bonita Aí tem catequese Aí tem grupos De jovens Aí tem coral Não sei quantas coisas Existem Na matriz E nas comunidades Da paróquia Cristo Rei Então a igreja Precisa ir ao encontro Dessas pessoas Acolhê-las E anunciar A palavra de Jesus Porque Jesus Ele entra No coração Das pessoas E quando ele entra Aí todo o resto Acontece Pergunta agora É de Vanessa Também da paróquia Cristo Rei Meu nome é Vanessa Eu sou da paróquia Cristo Rei Eu queria saber Quantos anos Eu posso receber Os sacramentos Que beleza Vanessa Você quer receber Os sacramentos Você já deve ter sido Batizada Fez a primeira Eucaristia Deseja receber O sacramento Da Crisma Em nossa Arquidiocese Normalmente Os adolescentes Têm recebido O sacramento Da Crisma A partir dos 14 anos Estamos agora Estudando O nosso Diretório Pastoral As orientações Pastorais Da nossa Arquidiocese E se Deus quiser No ano que vem Sairá Esta publicação Com todas as orientações De nossa Arquidiocese Para que a gente Unifique um pouco Essa prática Mas O que é mais importante É que você tenha Este desejo Da Eucaristia Que certamente Já recebeu E o desejo Da Crisma E também o desejo De continuar Na vida Da igreja Annelisa Paróquia Cristo Rei Meu nome é Annelisa Sou da Paróquia Cristo Rei E a minha pergunta é O Papa Francisco Pediu para as igrejas Irem para as periferias O que ele quis dizer com isso? Muito obrigado Veja só Annelisa Como que a gente Tem esse desejo De ir àqueles Que estão mais distantes Pense um pouco Aí na Paróquia Cristo Rei Uma das coisas Mais lindas Que os Padres Orionitas E hoje é o Padre Vicente Lote O Paroco Mas Padre Hélio Por exemplo Que continua trabalhando Conosco Todos que passaram por aí Tiveram uma preocupação De multiplicar As comunidades E foram nascendo Várias comunidades Novas Para que? Para que Se a gente pensar Aqui está o centro Da paróquia E lá estão as periferias Quer dizer As beiradas De bairro A igreja tem que chegar lá O que nós estamos fazendo Em nossa Arquidiocese de Belém Implantando paróquias E comunidades Especialmente nos lugares Nos quais ainda não existia Uma igreja construída Um templo Ou a implantação De pequenas comunidades Que vivem a vida da igreja Nós queremos fazer isso Mas você também Vocês crianças e adolescentes Podem fazer isso Podem ajudar-nos Quando vocês assumem Este coração missionário Com o qual Todos nós cristãos Independente da idade Somos chamados A participar da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso 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 Pai